Aqui tá bom! Olá, espero que você esteja bem, nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números, hoje Números capítulo 32. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas iam ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 32. E depois desses pedidos, eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 5, que diz As tribos de Rubem e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação do gado. Por isso, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade disseram A tarote de Bom, Jazar, Ninra, Esbom, Eliali, Seban, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado e os seus servos possuem gado. E acrescentou Se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Portanto, o que nós percebemos aqui, nesse capítulo, e a gente percebe então aqui que Moisés ainda está vivo, e sabemos que Moisés não pisaria na terra prometida, então o que nós percebemos aqui é que as portas da entrada do povo para a terra prometida, as tribos aqui a princípio, né, de Rubem e Gade, e também nós vamos ver no decorrer aí do capítulo, que também meia tribo de Manassés, eles vão querer ficar do lado de cá antes da terra prometida. Eles querem ter a sua parte da herança, não dentro daquilo, daquele pedaço de terra que o Senhor havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, o que nós percebemos aqui é uma satisfação deles com relação àquilo que ainda não era a herança que Deus tinha para esse povo. Mas daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse tema. O que acontece é que a partir do versículo 6 aí, nós vamos perceber uma indisposição de Moisés com relação a esse pedido dessas tribos, porque Moisés entendia que eles estavam repetindo o que foi feito há 40 anos atrás, quando o povo foi para ver a terra prometida, viu as dificuldades, na verdade, isso nós já estudamos aqui no capítulo 13, 14, aqui de números, portanto, viram as dificuldades, falaram que a terra era do jeito que Deus sempre havia falado, porém que ia ter muita dificuldade, que não era para eles não, que eles iam acabar morrendo se eles fossem lá para pegar essa terra. Então, Moisés percebe esse mesmo tipo de rebeldia e fica indignado com essas tribos. Mas aí as tribos, elas vão falar com ele que elas vão entrar com eles para tomar a terra lá e até que todo mundo, até que toda a herança seja tomada, eles vão se dispor para estar ali guerreando com o povo, mas eles preferem esse pedaço de terra aqui, que é chamado ali de Transjordânia, né? Então, eles preferem esse pedaço de terra que não estava dentro daquilo que é a terra prometida, mas vizinha da terra prometida, próximo da terra prometida. E o que vai acontecer é que Moisés, depois, no decorrer aí do capítulo, vai pegar e vai aceitar esse pedido deles, entendendo que eles realmente não estão negligenciando a promessa, mas que eles acharam um local onde eles gostariam de ficar, mas entrariam e auxiliariam as outras tribos a tomarem posse de toda a terra prometida ali. Algo que é necessário a gente relatar aqui é que o versículo 1 vai falar que as tribos de Rubem e de Gade. Rubem era o filho mais velho ali de Jacó, por isso aqui está falando então Rubem e Gade. Mas se você for ali, por exemplo, no versículo 31, vai falar que os homens de Gade e de Rubem responderam. Então aqui agora inverte a ordem. E por que que no versículo 1 Rubem vem em primeiro lugar e por que no 31 quem vem em primeiro lugar é Gade? E lendo alguns comentários aqui, o que os comentaristas abordam, falam, é que muito provavelmente a ideia a princípio surgiu da tribo de Gade. A tribo de Gade foi a que teve essa ideia e foi essa ideia foi comprada também por Rubem e por meia tribo ali de Manassés. Então, alguém que influenciou, então, a tribo de Gade deve ter influenciado a tribo de Rubem e as duas em conjunto, posteriormente, vão influenciar meia tribo de Manassés. Então, a ideia provavelmente partiu a princípio de Gade. E o que a gente vai perceber e observar a mensagem que a gente pode entender a respeito desse capítulo 32 é que eles não confiavam plenamente na palavra de Deus. Porque o Senhor já havia falado a respeito da terra. Os espias, 40 anos atrás, já haviam ido e espionado essa terra, verificado que realmente a terra era como Deus havia falado. Mas, o que a gente percebe é que eles entenderam a partir da situação deles, porque eles tinham gado, não é verdade? Então, a proposta deles, vamos reler aqui o versículo 1. Vai falar que As tribos de Rubem e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Então, eles viram qual que era a realidade deles, criadores de gado, que tinham muito gado, viram um lugar que parecia favorável para o gado, mas o Senhor falou que a terra boa é a terra lá prometida, mas nós estamos olhando aqui, que a terra do lado de cá parece que é melhor do que a terra de lá. Então, a princípio, o que a gente percebe é que eles não confiaram plenamente no Senhor. Por quê? Porque eles falaram, não, essa terra aqui é que é boa, mas Deus prometeu aquela terra de lá. Não, mas a gente quer ficar com essa aqui. E aí, eles estão limitando o que Deus tem falado. Porque eles estão acreditando que aquilo que eles estão vendo é melhor para eles do que aquilo que Deus tem para eles prometido. E eles não vão confiar, então, que realmente a terra vai ser melhor do que essa terra de cá. A gente percebe, por exemplo, Paulo falando lá em Romanos capítulo 12, e lá no versículo 2, ele vai falar a respeito da transformação da mente para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que acontece com a gente? Às vezes a nossa mente ainda não foi totalmente transformada, às vezes está num processo de transformação, como acontece aqui com esse povo, né? Primeiro, eles não tinham a mente transformada, lá no capítulo 13 e 14, e aí por isso que eles tiveram que ficar 40 anos no deserto, porque eles eram livres, com cabeça de escravo, e agora, passados 40 anos, eles já tiveram, experimentaram uma transformação de mente, porque eles não desistiram da terra prometida, eles não desistiram dessa promessa de Deus, mas eles se contentaram com aquela parte que não está nem dentro da terra prometida. Então, eles estão num processo ainda de transformação de mente, e, ah não, eu prefiro ficar aqui. E como é que a gente pega esse texto e traz para os nossos dias? Exatamente assim, Deus faz tantas promessas para a gente. Jesus, a principal promessa, está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25, que o apóstolo João escreve a promessa que ele nos fez é essa, vida eterna. E aí depois, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 11, Paulo fala assim, Você, homem de Deus, no versículo 12, na segunda frase, ele fala, toma posse da vida eterna. Então, Jesus prometeu a vida eterna, nós precisamos tomar posse da vida eterna. Paulo também, em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ele vai falar que nós devemos desenvolver a nossa salvação, numa outra versão, vai falar, ponham em ação a vossa salvação com temor e tremor, mas nas traduções mais antigas, fala que nós devemos, então, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e às vezes a gente não faz isso, a gente não desenvolve. E aí, porque a gente não vai desenvolvendo essa salvação, e não vai tomando posse da vida eterna, porque, entenda, salvação e vida eterna são sinônimos, Jesus vai falar no Evangelho de João, Jesus falando lá no capítulo 17, versículo 3, ele vai falar que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é mais conhecimento de Deus, e ao invés desse povo entrar na Terra Prometida, e se apossar da Terra Prometida, vivendo lá dentro da Terra Prometida, eles preferiram ficar do lado de fora. E, por isso, certamente, quando eles estão do lado de fora, eles enfrentam dificuldades diferentes daquelas daquele pessoal que está do lado de dentro, da Terra Prometida. Portanto, o Senhor tem feito promessas para a gente, mas talvez porque a nossa situação, ah, do jeito que está, está bom, e ainda vai citar texto bíblico, ah, não, até aqui nos ajudou o Senhor, ou seja, até aqui para mim está bom, vai se contentando com aquilo que não é o que Deus tem para a gente. Apesar de Moisés ter permitido, e a gente entende, então, que Deus autorizou esse povo a não viver dentro da Terra Prometida, eles deixaram de viver, certamente, deixaram de viver outras experiências com Deus e aproveitar melhor a Terra ali dentro da Terra Prometida. E trazendo para nós também, às vezes a gente deixa de viver determinadas coisas que Deus tem para a gente e nos contentamos com menos. ao invés de queremos mais do Senhor, desenvolver salvação, conhecer mais a Deus, a gente vai achando que do jeito que está, está bom, e vamos nos contentando com algo aquém daquilo que Deus tem para nós. E, a partir daí, como nós sempre concluímos aqui os estudos, eu gostaria de deixar aqui algumas coisas para a gente pensar. O que o Senhor tem prometido para você, mostrado para você, que tem para você, e que você tem negligenciado? Ou que talvez você tenha pensado, não, isso não é para mim. Ou então você tem se acomodado, não, eu sei que o Senhor tem isso para mim, mas eu não quero isso, não. O que você tem aberto mão daquilo que Deus tem sonhado para você? O Senhor quer levar você para mais além de onde você está? E por que você tem se contentado? É por causa do seu medo? É por causa do seu temor? Não é verdade? Ah, não, lá é muito para mim. Às vezes você acha que aquilo que o Senhor tem mostrado para você é muito para você e você não vai dar conta. O que tem realmente te impedido de querer, de querer, aquilo que o Senhor tem para você? Porque perceba que nós citamos aqui Filipenses capítulo 2, versículo 12, né? Falando que a gente tem que desenvolver, então, a nossa salvação com temor e tremor, ou colocar em ação a nossa salvação com temor e tremor, mas no versículo 13, ele vai falar que é Deus que efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Portanto, às vezes, você quer se acomodar e o Senhor não tem permitido. Então, por que você tem feito isso? Você realmente prefere se acomodar? Ah, pense nisso e que o Senhor te abençoe. Vamos lá. Obrigado.